Uma força-tarefa de combate às arboviroses. Bairros onde o índice de infestação é alto, recebem ações de prevenção. Segundo o último boletim epidemiológico desse ano, foram notificados mais de 32 mil casos de dengue em todo o estado e mais de 14 mil só em Fortaleza. 21 mortes no Ceará. Por isso, é preciso reforçar os cuidados. É um momento que requer todo o esforço para que possamos debelar esse surto aqui desses bairros da Regional 6, que o Jardim das Oliveiras é o foco central, para que ele não se espalhe por toda a cidade. Cerca de 140 agentes de endemias percorrem as áreas com ações educativas e eliminando os focos. Um levantamento realizado no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, apontou riscos biológicos em aproximadamente 2 mil imóveis. 20 moradores apresentaram sintomas característicos de arbovirose. O Aedes aegypti se multiplicando. E o trabalho dos agentes de endemias se justifica. Cerca de 80% dos criadores dos mosquitos estão dentro das residências. Por isso, o trabalho dos moradores é tão importante. Cada um fazer a sua parte. Na casa de seu Valdizar, a esposa e uma tia apresentaram sintomas de dengue. Ele e todos da residência estão em alerta. Exatamente, pegar as coisas que juntam o mosquito, a água virar, olhar também o lixo, botar tudo direitinho no saco, como eu fiz agora há pouco. Então, isso aí, a população ajudando, é melhor. É quando entra em ação a Operação Quintal Limpo. Limpeza de recipientes, colocação de materiais em sacos e recolhimento de possíveis focos. A tarefa é permanente. Aqui já encontramos o que? Ralos em desuso, vasos sanitários em desuso, calhas entupidas, caixas d'água, bombas de piscina, tá? Então, é um cenário que realmente atenta a todo um cuidado para que possamos atravessar o ano de 2022 sem epidemias de dengue, pela ameaça que temos do sorotipo 2, e sem epidemias de chikungunya, na qual nós atravessamos um cenário crítico no ano 2017. Acho que todos lembram aqui na cidade.